Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo do Teioso aqui no nosso canal. Quem tá acompanhando a saga sabe que o Bang tá muito louco, velho. O jogo é espetacular e eu falo isso em todo início de vídeo porque é verdade. Quem ainda não comprou tá perdendo tempo. Meu, vocês têm que comprar e jogar. Se não comprou, não vai jogar, não tem videogame, acompanha a saga conosco. Vai lá, dá uma espiadinha nesse card que eu tô colocando aqui em cima, olha. Mas se você já tá acompanhando, vem comigo. Já deixa aquele like, aquela teiada violenta no like pra dar uma força pro canal, tá? E se não é inscrito, seja muito bem-vindo. Conheça meu conteúdo e gostando, fica com a gente. Caramba, que merda! Saneamento Empire, Eddie falando. É, oi, é... Eu preciso encontrar uns itens que foram levados acidentalmente de uma caçamba aqui no... Número da caçamba. Ah... Ah, espera. Ah, seis, quatro, quatro, sete, seis. Pedalinha 33, o caminhão já encerrou o turno. Se suas coisas não estão aí, já era. Espera, por favor. É importante. Você pode dizer onde o caminhão tá? Ah, deixa eu ver. Certo. Ele deve estar na garagem municipal de Bowery e Grant. Beleza. Valeu, Eddie. Garagem municipal de Bowery e Grant. Sem problemas. Posso perder qualquer coisa, menos o meu pendrive aranha. Não deve ser tão difícil. Achar um pendrive minúsculo em 30 teladas de lixo. São anos de pesquisa naquele pendrive. Tudo que eu fiz desde o ensino médio. São anos de pesquisa naquele que eu fiz desde o ensino médio. Claro que tá trancado. Ninguém pode roubar lixo. Deve ter outro jeito de entrar. E agora, mano? Por onde eu vou entrar? Por aqui ele não vai entrar. Ah. Olha o desenho do rino, que louco. Bom, não vou fazer isso agora porque eu acho que faz parte de outra coisa que eu quero mostrar futuramente pra vocês no canal. Então nem vou tirar essa foto agora. Não é invasão de propriedade se eu só pegar o que era meu, né? Tá, sem pânico. Talvez ainda não tenham jogado o lixo fora. Nada. Ah. Beleza. Hora de entrar em pânico. Saneamento Empire, Ed falando. Desculpa, mas existe alguma chance do caminhão não estar na garagem? Claro, eu acho. Deve estar em algum lugar ao oeste de Chinatown. Ótimo. Vou pra lá agora. Olha, é uma chance remota. Às vezes o pessoal para pra pegar uma pizza antes de sair. Sério? Vou ver as pizzarias. Sabe qual poderia ser? É, uma daquelas de família. Do Jerry? Não, essa é no subúrbio. Tô falando do Jerry original. Ah, tá. Não, eu acho que começava com L. Larry? Essa é na zona leste. Ah, do Rio? Certo. Deve ser algum desses caminhões. Não, aqui não tá. Tem que ter outro caminhão por aqui. Nem sinal das minhas coisas. E que cheiro horrível. Ed, você é minha única esperança. Não tá aí também, né? Tem certeza de que eles estavam por aqui? Bom, devem ter trocado de caminho devido ao comício do Osborne. Se fizeram a linha 35, já estão descarregando no incinerador. Incinerador? Perto da ponte de Manhattan. Caramba. Caramba. Corre, neguinho. Um incinerador. Espero que não seja capaz de de mais. Oh, tem alguém em afuros. Socorro! Obrigado, Spider. Você tá bem? Tô, obrigado. Essa gangue anda nos últimos dias. Deve ter mais deles vindo por aí. Eu vou ficar de olho. Olha, se importa se eu procurar uns... itens pessoais? Claro, pega tudo. Eu tenho que ir prestar queixa do incidente. Eu acho que é isso. Esteja aqui, esteja aqui, por favor. Isso. Ufa, parece que tá tudo aqui. Aê! Agora você pode fazer a bomba de teia. Mano, que da hora! Uau! Uau! Eu posso melhorar também as outras coisas, né? Uau! Ataquem! Ah, eu vou testar esse negócio agora. Cara, que da hora, tio! Uau! Uau! Cara, que demais! Onde é que eu vou dormir? Eu posso tentar ir na MJ. Beleza. Como eu posso pedir pra dormir no sofá da MJ? Vamos ver. Oi, MJ, é o Peter. Será que eu podia passar a noite... Ai, meu Deus, tô muito formal. MJ, eu tava passando por aqui. Ai, ia ser indico. Engraçado. Oi, MJ, já que voltamos a começar, eu pensei que talvez... Ah, essa é patética. Por que eu tô complicando tanto? Somos só amigos, né? Todo mundo sempre dorme no sofá dos amigos. Não é esquecido, nem nada. É só um sofá. Um sofá da MJ. Ai, onde tá com a cabeça? Hum, recebi um alerta. Ha, MJ foi publicada. Acho que eu vou ter que procurar outro lugar. Ela deve estar ocupada com o trabalho. O Harry podia estar aqui, eu ficaria na casa dele. Hum, alguém deixou uma mensagem. Mas o número tá bloqueado. E aí, Spider? Há quanto tempo? Tá com saudade? Venha a esse endereço. Tenta me pegar. Oxi. Oh, oh. Acho que conheço essa voz. Quem será, velho? Todas as unidades, relatos de ataque a um veículo blindado. Suporte ao norte da Halton. Amigos, eu devo mais ou menos me defender das alegações suspeitas de McDonnell McGargan, conhecido como Scorpion. Sim. Oi, Spider. Andei pensando muito em você. A gente tinha um lance legal, né? Acho que é hora de reacender a chama. Caramba, gata negra. Diga que ela tá procurando lugares pra roubar. Ela prometeu que ia largar essa vida. Que da hora, mano. O que ela tava olhando? Será que tem algo diferente? Ela quer que eu encontre algo. Preciso olhar direito. Ali. Um dos gatos. Ela coloca extensores de alcance neles e capta os sinais de radiofrequência próximos. Vou avisar a Yuri. A Felice é esperta demais pra se colocar em risco assim. Deve tá desesperada por algum motivo. Melhor ficar de olho. Conclua as tocaias da gata negra pela cidade pra desvendar o mistério da gata negra. Ixi. Que coisa, não? Aqui mostrou um novo traje. Vamos dar uma olhada. Ah, mas não libera. Ah, tá. A gente tem que fazer todas as tocaias da Black Cat. Entendi. Saquei. Ok. Oi, mãe. Que tarde. O que foi? Pensei que a gente fosse se encontrar pra jantar. Ah, é mesmo. Desculpa. Eu esqueci. Foi num dia difícil. O laboratório perdeu a bolsa. Ah, Peter. Sinto muito. Além disso, eu fui despejado do meu apartamento. O quê? Você tem onde ficar hoje? Na verdade, não. Não tenho. Não queria pedir, mas... Será que tem lugar no abrigo? Claro. Pode usar o sofá do meu escritório. Obrigado, May. Pronto. Já temos um lugar pra ficar. Todas as unidades terroristas mascaradas abriram o fogo. Mobilização em CUTTOWN. Não acredito que não dormi desde a captura do Fiske. Tenho que começar a me cuidar melhor. Não acredito que não dormi desde a captura do Fiske. Ei, filho. Por que tá aqui a essa hora? Só dando uma passadinha. Por que tá aqui tão tarde? Ah, eu tive um probleminha com o meu apartamento. Ficou na rua, hein? Sei como é. Você tá no lugar certo. Não precisa ter vergonha. Eu sei. É que... Então, eu consegui o engenho. Espero que o sofá da May seja confortável. Nossa, como eu era pateta. Bom, todo mundo tem uma fase esquisita. Eu gostava de cavalos. Todo mundo gosta em alguma época, né? Saudades. Olá. Todo mundo está... Desenção. Obrigado. Ah, eu não posso aceitar. Pode sim, e vai. Eu te devolvo... logo. Peça ajuda na próxima vez. Ah, você é tão parecido com o Ben. Deve engolir esse orgulho dos Parkers e aceitar que é humano. Como todos nós. Martin. Eu gostaria de me informar que estou indo. Só queria avisar que vou sair da cidade. Você se encarrega. Pode contar comigo. Quanto tempo ficará fora? Eu não sei direito. Está tudo bem? É só um assunto pessoal que planejei há algum tempo. Mas, por favor, cuide bem daqui. Representa a minha melhor parte. Bom, então mãos à obra. Está estranho. Espero que o senhor Lee esteja bem. Alô? Oi. Viu minha matéria? Eu vi. O Robbie deve estar bem feliz agora. É, meio que viralizou. Escuta só. O prefeito Osborne acabou de anunciar que vai condecorar o agente Davis hoje à tarde. Espera aí. O começo do Osborne não é à tarde? Ah, entendi o que ele está fazendo. É, todos já sacaram. Mas, mesmo assim, é uma coisa legal para o agente Davis e a família dele. Vou cobrir o evento. Quer vir comigo? Claro, vou sim. Te vejo lá. Tá com fome? Ah, é humilhante receber dinheiro da May. Eu devia ir para a cidade tentar pagar adiantado. É, não. Isso aqui é uma missão secundária. Eu não vou fazer agora, não. Ah, não. Mas e aí? Mais uma mensagem do doutor. Peter, não quero curar nosso projeto, mas se eu estiver certo, nosso projeto não apenas será reativado, mas também expandido de forma que jamais poderíamos imaginar. Nada acontece por acaso, mesmo com o Norman cortando nosso financiamento. Tomara que dê tudo certo. O trabalho do doutor é muito importante para ficar inacabado. Todas as unidades, relatos de ataque a um veículo blindado. Ocorrência ao norte da House of Campus. E aí, Jeff? Parabéns pela cerimônia de hoje. Vai ser bom quando acabar. Um caminhão cheio de demônios armados me dá menos medo do que falar em público, mas estou ligando por outro motivo. Tudo bem aí? Eu soube que os devotos vão entrar num canteiro de obras do Fiske Minitown. Minha mulher me mata se eu deixar de me preparar para a cerimônia para brincar de policia ladrão. Mas achei que meu parceiro, amigo da vizinhança, gostaria de saber. Entendi. Vou dar uma passada e te conto o que descobri. E olha, uma dica sobre falar em público. É só imaginar todo mundo sem roupa. Espera, o Osborne não. Ah, quer saber? Deixa pra lá. Todas as unidades, agentes cercados por mascarados hostis. O lugar informado é em Gibbs Bay. Câmbio. Despacho seguro. Já comigo, tio. Finalmente um pouco de ação. Vambora. Um. 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 Vamos lá. Vamos lá. Beleza. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Caramba. 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 com saudade desses pacos enigmáticos. Corre de novo. Eita, pega. Não, 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 não. Eita, pega. Eita beleza Momento Tomb Raider, tá ligado Caraca Cara, que louco Caramba velho Foguetes não mano, seus apelões Não cara, corre Mano, é difícil alcançar Caramba Beleza Quero viver pra me arrepender disso Oi, esse é o voo pra Newark? Infelizmente devo pedir que pare o helicóptero senhor Esse é o seu grande plano, substituir o Fisk Ai caramba Boa Cara, que louco velho Na última hora Nossa, que da hora Meu Deus do céu velho Que da hora Caramba Mano, que louco Essas máscaras são demais Onde comprou? Opa, valeu Ali, tem algum site? Ops Oi Yuri Capturei os bandidos Mas... Mas o que? É melhor trazer uma escada Cara, eu sabia que era pai do Miles Que da hora E é isso aí pessoal Caramba velho Que missão frenética animal Caramba, de boa Tô muito contente de jogar isso Vocês tão curtindo galera? Putz mano É muito importante o feedback de vocês Então não deixe de comentar aqui Se possível também Deixe o seu like aí Pra dar aquela força no canal E quem não é inscrito Conheça o conteúdo meu Não custa nada Se você gostar Se inscreva E faça parte da família Beleza? Pessoal Vamos ficando por aqui Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Tchau